Uma cidade que cresceu e o sistema viário não acompanhou. Dos 143 mil veículos registrados em Taubaté, cerca de 80 mil circulam por dia na região central, que mantém até hoje as mesmas ruas estreitas do início do século passado. Na área existem 1.300 vagas de zona azul. Mesmo assim, os motoristas reclamam que o sistema não garante a rotatividade. Estacionalmente é lotado, realmente é complicado. É difícil encontrar vaga aqui no centro? É difícil. Muito carro no centro? Muito carro, pouca vaga. Graças a falta de vagas, infrações de trânsito são vistas a todo momento. Este comerciante parou sobre a faixa de pedestre. Só para carregar um saco de cebola, que é onde que eu vou deixar, não tem como levar longe, né? Quem não reclama são os estacionamentos particulares. Existem 52 na região central, que ficam sempre lotados. Quase o dia inteiro, mas é sempre cheio. Você não reclama da falta de vagas ou do problema de estacionamento no centro da cidade, não? Não, não, eu não, porque graças a Deus a gente tem que trabalhar e para a gente que é ótimo. Prefiro a estacionamento mais segura, né? Criminalidade, largado. Para o diretor de trânsito, o que falta é paciência. Você vai encontrar vaga disponível não necessariamente na porta do local, mas a taxa de ocupação da zona azul de Itaubaté é da ordem de 60%. Então nós compreendemos que há vaga disponível, bastando apenas que o motorista tenha essa paciência de procurar vaga. Especialistas em urbanismo afirmam que o problema aqui na região central de Itaubaté começou na década de 90 com a expansão do comércio. Naquela época, os novos estabelecimentos não se importavam em oferecer vagas para os seus clientes. Hoje, principalmente os bancos, contam com estacionamentos exclusivos, mas isso não tem sido suficiente. É preciso se encarar uma questão que não é de tão simples solução, que é a discussão sobre a natureza do uso e ocupação do solo da cidade, por ventura, consequentemente no centro da cidade, local que ainda há uma convergência de muitos setores da população na busca de serviços que ainda estão concentrados nessa área da cidade. Em vigor há 20 anos, o plano diretor da cidade já foi enviado à Câmara para revisão. Entre as mudanças estão a descentralização do comércio e a implantação de semáforos inteligentes, que funcionam de acordo com o volume de tráfego. Outra medida é diminuir o número de ônibus no centro. Graças aos coletivos, as ruas ficam ainda mais estreitas e o trânsito mais complicado. Nós temos muitas linhas de ônibus com quilometragem ociosa. Então, na verdade, o que precisa ser feito é uma melhoria dessa dinâmica de circulação para evitar realmente ônibus circulando desnecessariamente na região central.